...também de níveis de pequenas empresas que devem, enfim, devem se multiplicar com esse processo de crescimento regional. Uma das questões que me relaciona, que me parece bastante interessante para discutir com o senhor, é a necessidade da regulamentação a nível municipal da lei geral de níveis de pequenas empresas, considerando assim esse outro monte de tempo que a gente tem aí. Por uma das qual a visão é a importância fundamental dessa lei geral e o que pode ser feito para implementar, para fomentar a implantação dessas empresas a partir dessa formalização. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da Universidade do Brasil, cumprimentando todos os presentes. Ao Anoio Pesão, que tem investido muito nessa Baixada do Fluminense, o Governador Certo Cabral, ao Prefeito Zinho, cumprimento a todos os autoridades do presidente. A professora Edith, cumprimento a todas as mulheres aqui presentes. É um prazer estar aqui nesse debate e afirmar que nós regulamentamos essa lei do Alcorrojo. Inclusive, houve uma migração grande, pequenas e médias empresas do Alcorrojo, que estão sendo atendidas e a lei está em funcionamento na nossa cidade do Alcorrojo. E o governo, além de trazer esse sentido a milho e médias e pequenas empresas, o governo está procurando recursos a nível federal e estadual, que nós colocamos um CDER de Alcorrojo, que temos hoje qualificação de mão de obra na área de informática, na qualificação de obra de investição de empresas, de pedagogia, do ensino educacional. Recentemente, nós recebemos aqui a essência do governo federal de uma escola técnica e universidade dentro do Alcorrojo, que nós vamos fornecer a área. Inclusive, estamos conversando com o doutor Flávio, da Baia, para a possibilidade de um espaço aqui se transformar em escola técnica, um espaço de uma média de 20, 50 mil metros quadrados. Quer dizer, nós estamos trabalhando nesse sentido do que o Alcorrojo cresça. Porque nós sabemos que não falta mão de obra, não falta emprego, falta mão de obra especializada. Então, nós estamos procurando investir, não só em trazer o município a ser atrativa de prendas, e que eles se instalar dentro, e também na formação e clarificação de mão de obra. Isso é o grande trabalho da nossa prefeitura. E saber que Alcorrojo é um município que é central, é a questão da transbaixada, que vai passar pelo Sarapuí, vai ligar a Ostra Brins, a Dutra, em que está a Via Light, e a Via Light chegando ao Via Mundo de Rio de Marulheira, e a questão da, do Arcorrojo Aviário Metropolitano, que passa a gente, a nossa cidade, principalmente ali no Recanto, e que nós estamos viabilizando ali uma área também industrial, para que outras empresas se instarem naquela região. Quer dizer, o município está rápido a receber todo o incentivo de indústria que eles estão lá, estamos trabalhando muito em termos de saneamento, investimento do governo estadual e parceria, esperando também investimento do governo federal, e em questão da água, é um grande problema nosso, nós estamos tendo investimento hoje na ordem de 30 milhões de reais, em questão de esgotamento sanitário, e água para as casas, quer dizer, eu vou mostro, se Deus quiser, e graças a parceria, eu quero se tornando um município atrativo na instalação, não só de pequenas e microempresas, mas de todas as empresas de grande porte, e que eles estarão nessa Baixada Fluminense, que eu vou estar aí aberto. Obrigado, prefeito. Eu vou convidá-los uma vez mais a formular suas questões para os nossos debatedores, e começar a fazer as perguntas agora, aquelas que já chegaram para mim, essa aqui, em particular, não tem um nome específico como destinatário, quero convidar os seus todos a responder, se for de seu agrado, pode se pontificar. A questão que disse Sérgio Tavares, veja só, diz o seguinte, a demora na aprovação de leis que tem maior dinamismo às máquinas públicas, estadual e municipal no caso, não é esse o pior problema, o maior contrato do crescimento, como fazer para tornar a lista de funcionamento mais ágil, ou seja, viabilizar com mais severidade as iniciativas. Quem se candidata vai responder? Tá bom, então eu escolho democraticamente, prefeito Zito, por favor. Prefeito, obrigado. Em nossa cidade, não temos esse problema, porque o Legislativo caminha muito lado a lado como executivo, está aqui o presidente da Câmara, o senhor Domazinho. Então, não há essa dificuldade. É claro que todas as leis estão trabalhadas e analisadas e aprovadas de acordo com a necessidade e com o progresso da sociedade. Não tem ninguém satisfeito com a demora da aprovação de leis, então todo mundo está aqui. o progresso, o legislativo, ele sabe da necessidade da aprovação de leis que interessam à sociedade. Então, não tem trave nenhum na nossa cidade. do ponto de vista da agilidade na aprovação dessas usórias. As coisas são bem rápidas e provadas. O chefe eu vou te ensinar muito bem. É claro que nós estamos adaptando a leis estaduais que estão sendo aprovadas ao nosso município e, é claro, o desenvolvimento econômico que está vindo dessa Baixada Fluminense. Então, o meu pocho está no caminho do desenvolvimento. posso ouvir? Se não, passamos para o próximo. Perfeito, pode. Ela é, mas já a situação não é a mesma. Mas já nós vamos ter que investir realmente na, porque a gente fala muito em capacitação de pessoas para trabalhar. Há necessidade de que se faça também encontros de prefeito para tentar fazer um, quase que uma uniformidade nesse atrativo. eu não acho que o legislativo da região está capacitado, por exemplo, a lidar com essa gama de investimento. Eu quero alertar você, falar novamente, eu estou na política há pouco tempo e tenho sentido algumas dificuldades, só imagina que é uma dificuldade sim, nós vamos ter que evoluir, nós vamos ter que conversar com o arquivo de RIC, que está ali parceiro desse mesmo tratamento, para apresentar para essa classe política o potencial que se apresenta nesse momento. Eu acho que nós precisamos também de investir na política para abraçar investimentos. Nós temos históricos de dificuldade de empresas que tentaram se instalar na região e que foram embora e a gente precisa investir. Eu espero que ano que vem possa ser feito um grande passo para a renovação política da nossa região e prol do desenvolvimento que ela necessita. Eu quero perguntar ao senhor, se não é exatamente esse o melhor investimento possível, a escolha, a eleição. Muito bem, mais uma questão que chega aqui é de Alcir Moreira Pereira, a respeito das microempresas no que toca as condições de acesso ao financiamento, desde por autocratização dos processos básicos, em ambiência e alimento básico, águas, boso, bus, eu não sei se eu não estou entendendo direito a formulação, mas quero ver que seja, como é que fica a questão das micro e pequenas empresas com relação ao acesso ao financiamento como é? Qual o senhor quer dar uma visão a respeito disso? Isso tem de ser facilitado no crescimento da região ou é uma dificuldade que vai se, vai perdurando? natural esse trabalho facilitando a inovação, o desenvolvimento. O Caxias está sempre presente nas inovações, nas facilidades, no compromisso e progresso para que possa facilitar os investidores emissão 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 emissão